A história na área das andanças de um burrinho que sai da sua terra e vai descobrindo o mundo e que ele na verdade sai da sua terra porque ele fica apavorado com os bichos que tem lá porque os pais dele ficam falando de não se meter com eles, que são perigosos que não pode, que não pode isso, não pode isso aí ele vai à procura de um lugar melhor, onde pode encontrar bichos melhor e ele acaba na verdade encontrando os mesmos bichos de quem ele está fugindo e acaba descobrindo que os pais dele estavam bastante enganados e que esses bichos não são tão ruins e cada um deles tem uma coisa para ensinar para ele Então eu decidi fazer um desenho bem fresco, de linhas simples, aquarelhas e usando uma característica do meu trabalho que são as texturas e os detalhes usei eles mais nos fundos e nas personagens eu fiz isso, um traço mais simples e que desse essa expressividade a gente vai lançar na biblioteca comunitária de Caranguejo Tabaiares e quinta-feira a gente vai lançar nos testes de Garanhuns no mesmo horário também a gente vai lançar na biblioteca Amigos da Letura do Alto José Bonifácio